Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te honre e abençoe muitíssimo e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Domingo nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor. Faça. Não termine este ano sem fazer uma aliança com Deus. Se aproxime do Senhor. Jesus está voltando. Quem crer e for batizado, diz a Bíblia, será salvo. Quem não crer, condenado. Olha o que diz aqui, em Salmos de número 42, no 7. Um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que uma atitude errada, um passo errado, pode puxar um outro. E isso é verdade. Muitas pessoas vivem assim. Elas tomam uma direção errada e tomam uma segunda, uma terceira para consertar aquela primeira, para consertar aquela segunda, só que sempre em cima de decisões erradas. sempre em cima de decisões erradas, de escolhas erradas, direção errada. É como uma pessoa, a pessoa que mente, ela sempre vai ter que inventar uma nova mentira, mais uma mentira, para sustentar aquela outra mentira. E é por isso que muitas pessoas vão se destruindo, não percebem o quanto estão arruinando com a própria vida. Porque mentem para sustentar aquela mentira que já foi contada, para dar suporte, e aquilo vai virando um vício. E isso é é uma escolha errada. Muitas pessoas hoje estão realmente com a vida arruinada. Porque num passo errado, correram para dar um outro passo errado, para tentar consertar aquele outro passo errado. E aí isso vira uma bola de neve. É igual pessoas que vivem fazendo dívidas. Elas estão sempre fazendo mais dívidas para poder cobrir aquela. Então pega isso aqui, pega mais dinheiro aqui para tampar esse buraco aqui, pega mais esse para tampar esse aqui. Isso não cessa. Nunca para. Porque a pessoa ela ela não para para fazer o que é certo. Ela não para. Ela continua. Mas sempre tomando uma decisão errada. E muitas vezes a próxima decisão errada é para tentar consertar aquela outra errada. E a pessoa não pensa que ela só está tomando decisões erradas para consertar teoricamente uma que foi tomada errada. Quantas vezes eu encontrei gente assim? Ele já tinha tomado uma decisão errada, agora ele toma uma outra decisão errada para tentar apoiar, consertar aquela outra. Só que você não conserta situações que estão erradas com mais situações erradas. Você só piora. Isso se desequilibra. Uma hora você perde o controle por total. E tem um monte de gente já sem controle. Desequilibradas. Já quase ficando malucas porque não sabem mais como fazer, como acudir, o que fazer para resolver um monte de problemas que foram fabricados através de uma quantidade muito grande de decisões erradas, escolhas erradas, atitudes erradas. Infelizmente tem gente que passa a vida assim. é um problema atrás do outro mas problemas fabricados que poderiam ter sido evitados. Se a pessoa parasse e dissesse não, chega. Chega. Eu já fiz já tomei uma atitude errada aqui não adianta tomar essa aqui para tentar consertar que vai ficar pior. Então para. Busca Deus Deus porque é Deus que vai dar direção, que vai dar saída. Deus pode nos ajudar em tudo. Deus pode arrumar a bagunça da nossa vida. Mas é Deus. só em Deus. Enquanto a pessoa não para ela vai fazendo mais vai bagunçando ainda mais a vida dela vai fazendo mais escolhas erradas e bagunçando mais e bagunçando e tem gente que está com a vida tão bagunçada que nem sabe por onde começar. um abismo puxa outro abismo. Não adianta você achar que você vai consertar, melhorar algo que já foi precipitado, foi tomado no calor da emoção uma decisão, tomada no calor da emoção, no impulso emocional com outra entendeu? Errada. No desespero vai lá fazer aquilo para tentar consertar aquilo outro. Você está só piorando a sua vida. Só piorando. Se você não parar de mentir isso vai tomando conta da tua vida de tal maneira a pessoa se torna uma viciada na mentira e chega um ponto que ela perde o controle ela mente esquece que mentiu naquilo lá e conta outra mentira vira uma bagunça ela mente e conta outra mentira para tentar sustentar aquela outra ela fala uma coisa que de repente ela esqueceu o que ela falou ela está falando outra se você não parar isso vai virando uma doença diabólica e e que você começa a acreditar até nas suas próprias mentiras é o que tem acontecido com muita gente perdeu a noção totalmente perdeu a noção mas as pessoas brincam muitas vezes com o pecado não buscam saber o que Deus pensa a respeito e vão seguindo naquela direção e vão seguindo e não estão percebendo que estão puxando estão no abismo e estão puxando outro abismo e assim tem sido a vida de muita gente porque tem gente que está até aqui de dívidas porque não para de fazer dívida faz outra para tampar aquela para pagar aquela e daqui a pouco faz outra para pagar aquela e faz outra para pagar aquela outra e nunca nunca para porque a coisa só está crescendo só crescendo e assim por diante igual pessoas fofoqueiras elas elas não pensam no que elas estão falando e ela fala uma coisa aqui ela fala outra ali daqui a pouco elas estão prejudicando não só elas mas a vida de outras pessoas com um monte de conversa mas não adianta tem gente que quando tem o vício mesmo da fofoca porque tem gente que é viciada em fofoca ele não ele não ele fala uma aqui ele que ele conta para o outro que ele conta para o outro ele não vê que ele está cada vez mais se aprofundando numa situação que vai fazer muito mal a ela mesma e a outras pessoas um abismo puxa outro abismo compreendeu isso? se você não parar de tomar decisões erradas e dar passos errados a tendência disso é piorar dia após dia se você não parar de falar não parar de mentir tem que parar de mentir tem que parar de fazer dívida eu não sei qual é a sua questão talvez até todas não para de fofocar não para de se envolver em conversa tem gente que é uma coisa infernal se há uma fofoca pode saber que ela está no meio um demônio que leva a pessoa para aquilo é uma curiosidade e só se envolve em coisas que não vão fazer bem problemáticas que elas estão o tempo todo pegando e atraindo problemas desperta como você tem vivido a sua vida a bíblia fala cuidado com a maneira que vocês vivem porque os dias são maus cuidado talvez você tenha vivido muito mal porque você tem conduzido muito mal a sua vida suas escolhas são muito ruins são ruins e tem que colocar um limite nisso tem que parar senão você não para você nunca vai parar de puxar abismo para a sua vida e sofrimento e destruição e é uma angústia você sabia? a bíblia diz que o que a gente planta a gente colhe e as vezes você está aí você fala fala de um fala do outro critica uma coisa critica outra aí há momentos na tua vida você está numa angústia infernal e você talvez nem lembra do que você falou só que você está colhendo aquilo quantas pessoas que muitas vezes estão numa tristeza numa angústia e elas não se dão conta que é em função da boca que não para de tagarelar de falar asneiras de cutucar um aqui de julgar o outro ali criticar aqui não para de falar tem gente que fala e fala é uma coisa tão maligna que vira um vício mesmo elas não sabem viver sem criticar sem atacar sem tentar queimar um queimar o outro diminuir um diminuir o outro não sabe aí momentos há momentos que a angústia é infernal meu Deus que angústia que tristeza porque eu estou me sentindo assim fala pelos cotovelos fala asneiras o que você acha que você vai atrair para a sua vida o que? bênção alegria paz boas construções aflição angústia peso na alma não entendeu? é isso que você está pegando para a sua vida preste atenção no que sai da tua boca no que você fala nas suas escolhas nas suas decisões nas atitudes que você tem tomado os passos que você tem dado preste atenção na direção que você tem seguido talvez você não está aí se dando conta que você está puxando um abismo maior para a tua vida cada cada dia que passa está piorando as coisas são suas escolhas sua maneira de viver a vida está errado se você vive assim você está acabando com a sua vida e sabe a quem você está fazendo mal é você você está fazendo mal é você entendeu? preste atenção quando você fala de alguém você está achando que você está fazendo mal àquela pessoa você está fazendo mal mas mal é a você às vezes a pessoa acha que ela está falando mal do outro e ela está fazendo mal para o outro quem vai colher isso é você ou quem está colhendo é você entendeu? quando você inveja olha com aquele olhar e pesado de incômodo e fala abre a boca com um monte de e solta um monte de maledicências você acha que está prejudicando quem? você é a sua vida as escolhas erradas que você tem feito estão prejudicando a sua vida para de pegar mais abismo de puxar abismo chamar abismo para a sua vida chega porque talvez você já está num abismo e não para de chamar mais abismo preste atenção na maneira que você tem vivido e analisa que você está fazendo mal a você a pessoa a mais prejudicada que tem sido prejudicada é você você está fazendo mal a você você está sabotando a sua vida se você vive assim você está prejudicando você e e esse mal é todo está indo para a sua conta e é por isso que talvez você não está não está dando conta de pagar entendeu porque você não para de plantar coisa ruim você não para de também receber coisa ruim se você não parar de plantar uma semente ruim como é que você vai parar de colher uma semente uma colheita ruim se você só tem colhido angústia e problemas que não cessam é porque você não para de plantar a mesma semente muda a semente se não mudar a semente a colheita não vai mudar para de chamar mais abismo para a sua vida um abismo chama outro abismo se crer e desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba a oração eu volto já para nós orarmos Ana Cristina como que era a vida da senhora antes de chegar no ministério mudança de vida boa noite a todos eu cheguei no ministério com bastante problemas familiares pessoais cheguei com a vida bem destruída na área familiar e vim para o ministério buscando realmente a restauração da minha família do meu casamento a partir do momento que a senhora colocou os pés no ministério mudança de vida a restauração familiar aconteceu total hoje eu tenho um marido convertido que bebia era alcoólatra então eu tenho um marido abençoado transformado no senhor Jesus que hoje faz parte do ministério mudança de vida não só como membro mas trabalha na obra do senhor meu filho mais velho a minha nora estamos todos aqui e minha família está uma bênção já faz 15 anos que eu estou aqui e eu posso dizer que a minha vida foi completamente mudada como diz o nome do ministério mudança de vida total em todas as áreas da minha vida dona Cristina cada ano a senhora tem subido no altar e testemunhado o poder de Deus por intermédio da fé que é ensinada dentro do ministério mudança de vida a senhora pode dizer que cada ano desde o dia que a senhora entrou dentro do ministério mudança de vida é um ano mais abençoado do que o outro com certeza porque quando a gente fala em fé pastor é até engraçado as pessoas falam assim vem mudando pela fé acontece que aqui a gente pratica uma fé com ação e isso faz toda a diferença porque a fé todo mundo fala em fé né todas as igrejas falam em fé todo mundo fala em fé em crer em Jesus mas aqui a gente aprende a executar essa fé com ação e é essa ação que o ministério mudança de vida te ensina a ter é que faz toda a diferença na nossa vida e todo ano graças a Deus Deus tem me tido a me dado a direção dentro do ministério de mudança de vida de como agir como ter essa ação pra ter vitórias em cima de vitórias em todas as áreas da minha vida eu diria pras pessoas que estão em casa você que tá com depressão que tá com seu casamento destruído que tá com um problema na sua vida familiar não fica pagando pra ver a tua derrota vem conhecer a vitória vem conhecer Jesus vem conhecer esse ministério a ação de fé que esse ministério pode operar na sua vida quando eu cheguei aqui eu cheguei quem pregava ainda era bispa e a palavra de fé e a ação que a bispa Cleo tem e ela move essa ação de fé dentro da gente do coração da gente que fez toda a diferença na minha vida então você que tá na tua casa levanta não pensa pra você ou na sua cabeça que as vezes é mais um culto ou mais uma ação de uma pequena igreja evangélica ou de uma igreja evangélica querendo tirar da tua casa ou querendo pegar benefício seu nós queremos te dar bênção vem pra bênção sai da sua cama sai aí dessa briga que as vezes você tá com seu esposo vem buscar palavra de vida e ação que vai mudar a sua vida creia dê uma chance a você vem a gente tá te aguardando com muito amor e eu tenho certeza que a bispa vai conseguir tocar seu coração através do Espírito Santo e vai fazer na sua vida o que fez na minha eu nunca entrei em um culto do ministério que eu não tenha saído abençoada quanto mais esse com a bispa Cléo é certeza de vitória em qualquer área que eu venha buscar ou qualquer um venha buscar o que o ministério mudança de vida representa pra senhora hoje? mudança de vida e conhecer a Jesus porque mudar a vida sem conhecer Jesus é impossível então o ministério mudança de vida representa pra mim conhecer a Jesus não ouvir falar de Jesus e conhecer Jesus pra mim é praticar essa ação que o ministério me ensina então o ministério mudança de vida pra mim significa conhecer Jesus e ter ação de fé com Jesus que é só isso que muda a vida das pessoas feliz muito Deus abençoe abençoada amém dia 1º de dezembro às 9 horas início do último propósito de fé do ano de 2013 propósito da mudança daremos a largada de fé com o jejum e a santa ceia do Senhor às 9 horas da manhã serão 10 horas de jejum com o início do encerramento às 18 horas propósito da mudança Donia a senhora já participou do propósito da mudança? já pastor quais foram as bênçãos alcançadas nesse propósito? olha em dezembro do dia 1º de dezembro eu tive um problema grande em casa um dia antes parece que já era para mim não começar o trabalho mas eu não vi isso como um impedimento pelo contrário eu vi isso como um vai então eu participei em todos todos os dias eu estive aqui todos os jejuns então aconteceram três coisas realmente também nesse propósito onde eu coloquei que eu queria minha filha totalmente liberta que é a Miriam que está cantando no louvor Deus restaurou a vida da senhora as filhas emprego novo a senhora teve oportunidade de trocar o carro por um melhor a vida financeira abençoada a senhora está encerrando o ano por cabeça por cabeça por cabeça mesmo quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2014 pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite 31 dias de clamor de 1 a 31 de dezembro não deu ano por encerrado Deus pode operar o milagre em fração de segundos se tu podes crer tudo é possível ao que crer se crer tudo vai mudar e em nome de Jesus você finalizará o ano de 2013 mais que vencedor lute propósito da mudança momento da oração ó Deus de Israel eu oro por essa vida que precisa hoje se conscientizar o senhor está falando com ela e isso é prova de amor o senhor não quer que ela se destrua o senhor não quer que ela termine derrotada infeliz o senhor está lutando para fazê-la entender que os passos que ela tem dado as escolhas que ela tem feito a direção